E São Paulo passa a restringir testes de Covid-19 e influenza para pessoas do grupo de risco. Acompanhe com Vinícius Moura. Unidades de saúde pública na capital de São Paulo passam a realizar diagnóstico de Covid-19 e influenza de forma clínica. A testagem será ofertada apenas para pessoas que integram o grupo de risco. A decisão foi tomada devido a grande demanda de síndrome gripal na capital. Terão prioridade nos testes, portanto, aqueles que não foram vacinados ou tomaram a primeira dose, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, profissionais de saúde e a população em situação de rua. Após o diagnóstico, este grupo será monitorado por atendimento telefônico por sete dias. Também deverá ser disponibilizado um oxímetro e orientações sobre o agravamento dos sintomas. Caso haja pior a clínica, o paciente deverá ser encaminhado para uma rede de emergência. Segundo a Prefeitura, o público em geral que não faz parte do grupo de risco passará por uma análise clínica e as pessoas serão diagnosticadas a partir dos sintomas que estiverem apresentando. Segundo uma pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, 55% dos laboratórios do Estado possuem estoque de testes de Covid-19 suficiente para menos de sete dias. O levantamento mostrou ainda que 88% de 111 laboratórios privados relataram dificuldade para adquirir testes de influenza e Covid-19.